Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Catingbeiros Podcast, o seu podcast favorito, né, Gabriel? Pois é. Estamos aqui para mais um papo, mais um episódio maravilhoso desse podcast. Hoje eu estou na companhia de Gabriel Ferreira. Boa noite, Gabriel. Tudo bem? Boa noite, Kaique. Tudo bem? Tudo ótimo. E temos um convidado especial que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Você que está no Instagram, você já viu. Então daqui a pouco você vai falar com ele também, mandando mensagens, participando aqui com a gente. Mas antes, Gabriel, temos que falar quem faz a grana entrar aqui pra gente, né? Então vamos falar dos nossos patrocinadores. Eu vou começar porque o Gabriel está todo papel ali, está com medo de falar, Gabriel. Não esquece nada, né? Calma, estou por aqui. Bom, primeiro temos a Lifestyle Assessoria Esportiva 013. Você que está fazendo academia larga, vai pra praia fazer exercício, que é muito mais legal. O pessoal fica lá puxando o peso e tal na praia. Tem aqui uma opção mais barata até que a academia, né? Porque você está na praia, é hora livre, não gasta tanto. Você fica lá, consegue ir. Então vai voltar quando o Kaique vai fazer? Cara, eu falei que vai voltar. Toda semana fala. É o quarto episódio, quarta semana, é o quinto já, né? É o quinto. É o quinto episódio e eu toda semana falo que vou voltar a fazer e não voltei. Peço desculpas a quem assiste, mas eu vou, prometo que vou em breve. Mas então, a Lifestyle Assessoria Esportiva 013 é pra você fazer... É uma assessoria esportiva, obviamente, que você vai pra praia e faz exercícios funcionais e treinos de corrida também. O professor é o Gabriel Citério, daqui a pouquinho eu vou passar o número dele. Tem treinos... Gabriel, você já foi fazer assessoria esportiva na praia? Não, eu só fui fazer. Eu fazia. Pra você que não sabe, você me fala aqui que é treino na praia. Você vai lá, tem colchonete, tem ciclos de treino. Você faz um abdominal, depois você faz flexão, depois você vai correndo, depois você vai pegar um pezinho. Cara, é muito legal. Eu prefiro muito do que ficar na academia puxando o peso lá no meu fonezinho, porque eu interajo, eu consigo correr ao alívio, ver no mar. É muito bonito, cara. Então, se você tem interesse em perder esse pezinho, poder ficar mais fitness, até por questão de saúde, né? O meu caso é mais saúde, porque eu tô em forma física maravilhosa. Então, você vai ligar no número, Gabriel. Fala o número do Gabriel Citério, seu xará. O número dele é 013-9960-83091. Fala de novo. 013-9960-83091. Eles também estão no Instagram, que é o arroba__lifestyle013. Então, entre em contato, pode ser no direct, pode ser no número que o Gabriel passou. E vamos fazer uma condição bem especial pra você aí, porque logo logo vai ter cupom de desconto aqui, hein? Ó, eu não sei, eu não sei. Mentira, eu não sei ainda, mas a gente vai tentar. Tá, certo? Gabriel, fala da Coala Geek. Minha Coala Geek, que é uma loja de artigos e cultura geek, né? Tem almofada, caneca, quadro, tapete, capacho, chaveiros, mousepads. Aí tem Star Wars, Pokémon, La Casa de Papel. Chegando no começo de mês aí, já gasta. Dá um presente pra algum amigo seu, compra pra você mesmo, é bom. Eu adoro essas coisas. Eu compro aquelas plaquinhas lá, eu gosto bastante. Inclusive, farei compras em breve, assim que caiu o pagode na conta. Aí você encontra eles no Instagram, né? Arroba Coala Geek. E o site também, colageek.com.br. E temos também essa empresa maravilhosa, arroba sucostial no Instagram. A Tial, que é uma marca de sucos, especialista em sucos 100% naturais. Tem também sucos na versão néctar, né? Que é feito com a polpa da fruta. Tem diversos sabores, mais de 60 produtos. E tem na versão também baixa caloria, você que gosta ali. Tangerina com jijibre é muito bom, fica a dica também. Tem o abacaxi com hortelã. Então, no Instagram, arroba sucostial. É, você vai encontrar aqui na Baixada Santista, tem diversos mercados. Tem no Atacadão, tem no Carrefour. Enfim, cada vez mais aí ao redor do Brasil você consegue encontrar o seu sucotial. E daqui a pouco o Gabriel vai colocar pra gente aqui, porque tá muito bom. Hoje é o 100% uva aqui, ó, pra vocês. Certo? Falamos, Gabriel? É, falamos. Então vamos. Nossa, eu tô sem fôlego, eu tô falando rápido hoje. Eu vou dar uma acalmada. Sextou. Temos um convidado muito especial aqui hoje. Principalmente pra quem gosta de basquete. Confesso que eu não sou o maior entendedor de basquete do mundo, mas inclusive vou aprender hoje aqui bastante. Daniel Leck, seja muito bem-vindo ao Catibeiros. Cara, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Espero que a gente bata um papo bem legal, bem descontraído, que possa falar um pouco da minha história e também da história do basquete também. É isso aí. A gente vai falar, inclusive, da sua história primeiro, né? Porque quem indicou você pra gente convidar o próprio Eduardo, que participa com a gente aqui. O Eduardo, que tá em casa hoje, não pôde comparecer. De novo, né? Virou festa agora. Uma pena que não pôde vir. Essa chuvinha, ele ia achar melhor ficar em casa, né? Hoje tá chovendo bastante. O Eduardo falou que você treina desde os 18 anos. Não sei se é fake news isso aí, mas você pode falar pra gente. É verdade, você é treinador de basquete desde os 18 anos? É verdade. Eu comecei jogando basquete com 5 anos, né? Comecei bem cedo. Eu venho de uma família de basqueteiro, né? Meu pai, meu tio, meus primos sempre jogaram basquete. Então, eu tô acostumado a estar na quadra desde os 5 anos. E por eu começar cedo, eu também me aposentei cedo das quadras jogando basquete, né? Mas só que eu sempre tive esse lado de querer saber de parte tática, de liderança da quadra. E logo com 17 pra 18 anos, eu já comecei a ser técnico já. E como é que foi isso? Porque geralmente os times querem alguém com mais experiência pra treinar. Você com 18 anos chegou lá e falou, quero ser técnico. Como é que foi essa história? É, na verdade, então, eu recebi... Eu joguei no Saldanha e no Inter, né? Dos dois clubes aqui da Baixada de Santos, né? Da Baixada Santista. E por eu ter jogado nesses dois clubes, os técnicos já me conheciam. E quando eu entrei na faculdade de educação física, eles me deram uma oportunidade, eles me ligaram, perguntando se eu não queria fazer um estágio. Fazer parte da comissão técnica, sendo preparador físico, ajudando, auxiliando eles nos treinos. E, meu, cara, eu precisava desse dinheirinho pra ajudar na faculdade, né, cara? É claro. E eu penso, assim, que grandes momentos aparecem grandes oportunidades, cara. Então, eu abracei essa oportunidade aí e graças a Deus tô até hoje. Legal. E foi treinando onde mesmo? É, daí eu comecei no Clube Internacional de Regatas, aonde eu tô até hoje. Foi sempre de basquete ou... Foi sempre de basquete ou mais alguma... Não, é... Eu sou técnico específico de basquete. Eu sou professor de educação física, dou aula numa escola, né? No colégio de lição São Paulo. Mas o meu forte mesmo é o basquete. E aqui na Baixada Santista o Inter é muito forte, né? É um time que disputa bastante coisa. Eu realmente não sei como que é o cenário. Como que se encontra o Internacional no cenário do basquete no Brasil, principalmente, assim? É, então... Já teve... Já foi muito melhor, já, em questão de estrutura, em questão de... Jogadores, assim, né? De nível de jogadores. A gente continua muito forte nas categorias de base, mas bem, bem embaixo. Sub-12, sub-13, sub-14. A gente consegue fazer grandes campanhas. Aí, quando a gente começa a ir pro sub-15, sub-16, nós temos um problema que a gente perde jogadores, né? Nós somos formadores de jogadores. Não tem jeito. Então, o menino nosso cresce, aparece no Campeonato Paulista, algum time vem, observa e busca ele. E faz parte, né? Hoje, hoje eu entendo isso. No começo eu ficava meio revoltado, brigava e tal, mas hoje eu entendo que o nosso papel, um dos nossos papéis, né? É ser um formador. É a gente poder fazer com que esses jogadores aí, eles possam ter sonhos, né? E possam ter condições melhores de trabalho. E aqui no Brasil, em geral, assim, sei que está mais na Baixada Santista, mas como que é essa questão de categoria de base pra basquete aqui no Brasil? Tem bastante, tem bastante molecada treinando pra poder chegar numa Olimpíada, até numa NBA, talvez? Cara, tem bastante. Mas a gente hoje, há um tempo atrás, né? Há alguns bons tempos atrás, a gente era o segundo esporte no Brasil, né? Hoje, infelizmente, nós estamos atrás do vôlei. Por todas essas questões aí de estrutura, hoje os meninos, cara, e as meninas, a gente pode falar, o feminino ainda pior ainda, né? Nós temos menos atletas. Mas hoje a gente vê alguns meninos com grandes, né? Com potencial pra poder jogar basquete, alguns escolhem o vôlei. Por isso mesmo, essa questão de estrutura principalmente. Mas conversando com os técnicos do Brasil inteiro, a gente vê que em todos os lugares tem polos de basquete, tá muita gente trabalhando, e se Deus quiser, as coisas vão voltar a caminhar da forma como sempre foram pra nós. Você disse que foi perdendo um pouco de espaço. O que você acha que pode fazer pra tentar resgatar, tentar melhorar um pouco isso? Cara, então, principalmente, é estruturar o nosso esporte. A gente ganhar, a gente conquistar medalhas em Olimpíadas, em Campeonatos Mundiais. Quando eu faço essa comparação com o vôlei, cara, o vôlei tá sempre em pódio, né? Tá sempre conquistando coisas novas, tá sempre ganhando. E a garotada vai aonde quer, né? Aonde possa conquistar medalhas. E o basquete, cara, tá numa situação assim, aonde não vai pra Olimpíada, Campeonato Mundial, não consegue o objetivo. Mas acredito que agora tá vindo uma renovação, né? Uma garotada um pouco mais nova. E tem tudo pra alavancar de novo. Mas qual que você acha que foi o ponto que causou essa virada? Que o basquete era popular, depois virou o vôlei. Da onde surgiu isso? Onde começou essa virada pro vôlei se tornar mais popular que o basquete? Eu acho que nas conquistas, cara. Eu acho que nas conquistas. Como eu te falei agora. O vôlei, cara, deu uma guinada. Eles se estruturaram de uma forma assim, desde lá de baixo. Então eles pensaram assim, Ah, nós vamos ficar 3, 4, 5 anos sem ganhar nada, mas nós vamos estruturar. A partir de 5 anos, nós vamos estar em top 3 aí do mundo. E o basquete não se estruturou pra isso. O basquete não pensou nisso. O basquete foi caminhando, caminhando, achando que a qualquer momento poderia reconquistar esse espaço. E a gente sabe que o esporte não é assim, né? O esporte é... Se a gente não tiver uma estrutura, se a gente não trabalhar direitinho, se a gente não organizar, não planejar as coisas, dificilmente a gente consegue conquistar nossos objetivos. E você falou esse negócio das conquistas, né? Eu lembro que eu assistindo Olimpíadas em casa, pan-americano, o vôlei sempre ganhou, eu sempre tinha vontade de assistir o vôlei. Pô, o vôlei vai jogar hoje, vou marcar o horário pra ver. E o basquete eu nunca tive isso. É uma coisa que é interessante, porque eu sabia que o time não era tão competitivo, talvez, eu não sei se era meu interesse pessoal, mas eu acho que se eu assistir o vôlei, eu posso ver o basquete também, porque é esporte, né? Eu sempre fui o cara mais habituado no futebol, mas eu queria acompanhar as modalidades e eu via mais o vôlei do que o basquete, isso é verdade. Eu até assisti alguns jogos de vôlei da Superliga Brasileira, aqui também, dos times e tal também. E o basquete eu nunca parei pra ver um jogo de NBB. Então eu acho que tem muito disso também. Você já assistiu, Gabriel, o jogo de basquete da NBB? Não, só sei que o Flamengo tem... Os torcedores... A gente fica em estádio, né? Do Flamengo, pelo menos. Você estava falando que o Flamengo é um time que tem bastante investimento, né? O Flamengo é uma grande potência no Brasil. O Flamengo hoje está jogando agora, às 20 horas, vai jogar a final da UEFA, UEFA Champions League, contra o Kinsa da Argentina. Se o Flamengo vencer esse jogo hoje, ele vai jogar o Campeonato Mundial. Então, cara, assim, pra nós do Brasil, né? Cara, é muito importante, né? Do esporte, do basquete, que o Flamengo vença. E o Flamengo tem condições, porque tem um belo de um time, tem uma bela de uma estrutura, tem um belo de um treinador. Então, tem tudo pra fazer um bom jogo. Isso, inclusive, é uma curiosidade que eu tenho. Você falou que vai disputar o Mundial. Que equipes que disputam esse Mundial? Porque eu não lembro de ter visto, falar, o Leica achou que é campeão mundial. Eu não sei como é que funciona isso, porque a gente fala de basquete, a gente fala de NBA. Inclusive, falaremos daqui a pouco um pouquinho. Mas, queria saber mais, quais times que vão pra esse Mundial? Porque eu sei que a Europa também é muito forte. Os times gregos, se não me engano. É toda uma cultura, né? Quais os favoritos também? Quais seriam os países mais fortes? Ah, cara, a Espanha é sempre favorita. Real Madrid e Barcelona são sempre favoritos. A Grécia é sempre uma potência. A Argentina não era boa? Muito boa. Esse time do Quinsa é um time da Argentina. E as equipes da Argentina são muito fortes também. A seleção é o típico do que a gente estava falando. Fez o contrário do Brasil. Fez como o vôlei. A seleção da Argentina, primeiro que eu vejo que... Só fugindo um pouquinho do... Todos os jogadores da Argentina de categoria de base, você pergunta pra eles quando eles começam a jogar. O que você quer? Qual que é o seu sonho? E eles falam, jogar pela seleção argentina. Quero jogar pela seleção argentina. E no Brasil, não. Qual o seu sonho? Jogar na NBA. Então, eles querem dar um salto maior. Isso é algo que na Argentina eles têm. E só voltando, os times da NBA não participam desse campeonato que pode juntar com o Mundial. Existe a Euroliga, né? O campeonato da Europa. E esse sul-americano. E aí o vencedor e o vencedor que vão jogar. Mas Real Madrid muito forte. Barcelona muito forte. Bascônia da Espanha muito forte. Milano da Itália. Ah, cara. Tem times da Grécia, Panatinaicos. Estrutura e investimento é muito pesado. Eles trazem... Além dos jogadores deles que são muito bons, eles têm muitos estrangeiros bons, cara. Legal. E eu esqueci o que eu ia perguntar agora. Não, mas... Ah, lembrei. A gente falou que na Argentina eles sonham em jogar na seleção e tal. No Brasil, você acha que... Eu não sei se na Argentina, um dos grandes nomes famosos do basquete. Se você falar que eu não vou saber. No Brasil a gente fala do Oscar, né? Da Hortência e tal. Mas você acha que falta um pouco de ídolo no Brasil na história do basquete? Eu acho que é até um pouco culpa da CBB. Nesse quesito. Porque, bom, o Brasil juntou pra treinar. Primeiro que a gente já não tem o tempo adequado, o tempo certo, pra poder juntar um time pra poder jogar um campeonato mundial, jogar umas Olimpíadas. E quando a gente junta a equipe, meu, eu acho que seria primordial, cara. Tá sendo lá no Rio de Janeiro. Meu, vamos nessa escola aqui. Vamos naquela escola ali. Pô, hoje nós vamos tirar foto, uma sessão de fotos. Fazer umas campanhas, né? Pra visitar mesmo, pra conhecer. E aí, o garoto vai te ter como ídolo. Imagina, né? Isso na Argentina, eles fazem demais. Tá tendo um jogo da base, sub-12, sub-10. Você olha na arquibancada, tem um jogador do time profissional assistindo o jogo. Então, você imagina pros meninos, eles olham e falam, poxa vida, ele tá aqui, cara. Eu quero ser que nem ele. Termino incentivo, né? Exato. É que mal no futebol acontece isso. Às vezes eu tenho um jogador que vai fazer presente, fica a minha horinha e vai embora. Mas é real, Alisson, do basquete. Às vezes tem treino só, né? Que tá vendo? É, essa questão, por exemplo. Desculpa comparar muito com o futebol, a gente que não gosta, mas mais nessa comparação. A gente sabe quem são os melhores jogadores do Brasil hoje. Tem o Marinho voando, o Thiago Galhardo. No basquete a gente não sabe quem são os destaques, né? Você tem alguns nomes que você pode falar pra indicar o pessoal que quer conhecer e tal? Ah, cara. Marquinhos do Flamengo, Olivinha do Flamengo, Alex, que tá jogando em Bauru. Eu gosto muito do Elinho, um armador de franca. Daí tem os estrangeiros também que jogam muito bem. Eu acho o Tayroni, um baita de um jogador. Eu gosto do paulistano, cara. Tem um menino que jogava em Santos, que ele é de Santos, e tá jogando no paulistano, Felipe Ruivo, que é um baita de um jogador também. Tem outro menino que é de Santos, que começou com a gente, que tá jogando em Bauru, João Pedro, também que é um baita de um jogador. São jovens, mas tem tudo pra crescer, cara. Legal. Eu tinha um amigo que jogava, ele chegou a jogar, é conhecido, na verdade, de escola, assim. Ele chegou a jogar no Inter, jogou acho que no Palmeiras também. Acho que era Felipe o nome dele. Não sei se você conheceu ou tal. Eu esqueci. Se alguém que me conhece, estiver assistindo, lembra desse rapaz que estudou com a gente. Manda o nome aí, porque eu esqueci. Mariano? Não, eu esqueci o sobrenome dele. Mas se alguém mandar aí, depois eu vou falar. Mas, agora falando um pouco de você, você falou que seus pais jogaram, você fez uma família de gente que joga basquete, eles eram profissionais? Como é que funcionou isso? Eles jogavam aqui no clube, aqui em Santos, no Atlético, né? O Atlético é um clube conhecido, né? De tempos atrás. Então, eles jogavam basquete por aqui, pela cidade, pela seleção santista. E aí, era uma turma grande, meu pai, meu tio, como eu falei, os amigos, né? E daí, quando a gente começa a entrar no meio do esporte, a gente não quer sair mais, né? Então, foi a partir dali, pelo incentivo dele, que eu venho dele na quadra jogando, eu vi depois de veterano. Eu ia ver ele bater bola de veterano, mas mesmo assim, ele ia lá bater bola, toda quarta, quinta-feira, ia lá, e eu tava junto. Então, foi a partir dali, que eu senti o amor pelo esporte. Legal, mandaram aqui, que é Felipe Antunes, não sei se você conhece. Opa! Eu estudava na minha escola, a gente jogava futebol de jogando lá. Legal. Esse aí, esse, é craque. É? Craque. Ele joga ainda, você sabe? Não, não joga mais. Mas esse era craque. Seleção Brasileira, ele pegou, Seleção Paulista, craque, craque. Esse é um desperdício. Ele, ele quis parar de jogar. Ele tomou uma decisão de falar assim, ó, por isso mesmo que ele tá falando, pô, o basquete não vai me dar o que eu quero. Eu vou ser advogado. Caramba. Hoje ele é advogado. Grande amigo meu, se ele depois puder ver o programa, aí um baita abraço. Que legal, um abraço pra ele também, que nem se lembra de mim, que a gente se via na escola e tal, mas um abraço aí pro Felipe Antunes. E que legal. Que mais que eu ia falar? Eu esqueci. Ah, você tem muitos títulos na sua carreira também de treinador, né? Você, o Eduto falando que você ganhou a Copa TV Tribuna aqui, inclusive. A Copa TV Tribuna que eu acho que é um baita incentivo aqui na Baixada. Não sei qual é a sua visão sobre isso. Muito importante. O que você acha, inclusive, dessas competições que são incentivadas aqui pra poder fazer a molecada jogar? Muito, muito importante, cara. Eu sou um cara que, que eu sou 100% favorável a essas copas aí. Essa copa é uma copa só de escola, né, cara? Então é muito legal isso. Eu sempre peço com algum jogador ou outro ali. Independente. eu vejo, ah, mas, pô, você tá no Inter, você tá, não sei o que, mas, cara, eu tô sempre observando. O meu papel é esse. Ah, apareceu um menino ali que tem potencial pra jogar, cara. Pô, vamos conversar, vamos lá fazer um teste. Legal. Eu acho que, nesse momento aí do basquete, cara, a gente tem que aproveitar todas as oportunidades. E, às vezes, aparece um menino ali que não tem chance, ele não vai no clube, ele não tem vergonha, ele não tem condição financeira de ir no clube, ele tá jogando pela escola, tá todo mundo no mesmo ambiente. Então, cara, eu tô ali observando e eu faço os convites. E você que já foi campeão da Copa da Vê Tribuna, como que é ver a molecada, depois de ganhar um título desses, assim, que passou na rede local ali de televisão? Eu imagino que seja muito legal, né? Como que é o clima dessa molecada? E pra você também, como treinador, como você se sente ganhando um título desse? É muito legal, cara, assim, na escola, eles são tratados como ídolos, né? Quando acaba, quando nós vencemos esse campeonato já três vezes, graças a Deus. E ganhamos com as meninas, a gente montou um time feminino, ano passado, foi a primeira vez e nós conseguimos o campeonato também. Mas, pô, depois que a gente vence o campeonato, a gente vai nas classes, mostrar o troféu, daí vai lá, esse papel que eu tava falando da seleção argentina, que faz, que eu acho extremamente importante, e eu faço com que todos os meus atletas tenham esse comportamento. A gente vai na classe desde o júnior, maternal, jardim 1, vai lá, tal, tira a foto, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, vai no ensino médio. Então, a galera sabe, quando eles chegam na escola, todo mundo sabe, fala assim, aquele ali é do basquete. Porque é negócio de filme americano, né? Ah, tem um do basquete ali. É, bem por aí mesmo. É legal, é legal. E eu faço, assim, questão de, ó, vamos ali, vamos conversar com eles, vamos tentar puxar, sabe? Porque aquele menino que hoje, por exemplo, da quarta série, né? Do quarto ano, dez anos, que tá olhando a gente jogar, porque, meu, muitas vezes, na final da Copa TV Tribuna, você olha, tá os meninos, que não jogam, que são mais novos, que a gente faz uma convocação, quando tem jogo, com os pais. Então, cara, é o que eu falo, às vezes, vai dar dois anos, esse menino que tava assistindo, ele pode estar ali jogando, cara. E é assim que a gente vai buscando os meninos, entendeu? Eu lembro que na minha escola, uma vez, a turma do basquete foi campeã, não foi na TV Tribuna, foi no campeonato menor, mas eles passaram de sala em sala com troféu também, eu falei, pô, eu tinha um amigo meu lá que ganhou também, eu falei, pô, eu queria jogar, podia estar ali no meio, né? Futebol não tá dando certo, vai que é o basquete, né? Inclusive, eu fiz, o basquete cansa muito, né? Uma coisa que vale ressaltar aqui, porque tem gente que ver, ah, é só jogar a bola na sexta, mas eu fiz um treino de basquete uma vez, não sei se você conhece o Tomiaru ali em São Vicente, faz, sei lá, uns 10 anos, pouco menos até, com um amigo meu, e tinha acho que 5, 6 pessoas, que o basquete não é tão popular assim, né? Também, eu fiz uma aula, eu saí podro de cansaço, porque corre pra um lado, corre pro outro, tem que bater a bola, jogar, o braço fica todo dormente, de tão cansado, né? Tem muita gente que não vê esse cansaço, né? É, você no basquete, você tá tomando decisões a todos os momentos, né? E você ataca, você defende, você salta, você flexiona a perna pra marcar, você vai num rebote, você recupera a bola, hoje em dia, se você não tem essa intensidade no jogo, você não consegue jogar, que nem é, hoje em dia, a gente tem trabalhado muito também, sobre a versatilidade dos atletas, né? Desde cedo, desde novinho, às vezes a gente pegava um menino de 12 anos, um metro e noventa, o que a gente fazia pra ganhar o jogo? Ah, vou colocar ele embaixo da cesta. Só que esse menino de 12 anos que tem um metro e noventa, ele vai fazer 15, 16, e vai ter um metro e noventa e dois, e os outros cresceram, e ele não consegue mais jogar. Interessante. Ele não consegue mais jogar, então hoje, cara, um trabalho que eu tenho falado com os técnicos do clube, e que eu faço também, é fazer todos os jogadores passarem por todas as funções. O pequenininho hoje vai jogar lá no poste baixo de pivô, o grandão hoje ele vai trazer a bola, porque a gente não sabe o que vai ser de amanhã, né? A gente não pode só pensar no eu nesse momento aqui, ah, vou ser campeão, tá, beleza, então, Kaique, Gabriel, vocês serviram pra mim aqui nesse momento. O futuro, ah, não sou mais eu, não dá pra pensar assim. A gente tem que pensar na sequência. A gente tá falando de questão física, você faz algum trabalho físico específico, não só com o seu time que você trabalha, mas também na escola, que você trabalha onde mesmo de escola? No Liceu São Paulo. No Liceu São Paulo. Você faz um trabalho físico pra evitar a lesão de quem joga ali, quem curte fazer mais de, pra ter um futuro assim e tal? Sim, sim, a gente tem no clube, a gente tem um preparador físico, né, que trabalha com a gente, é parte aeróbia, academia também, e no, no, na escola, nós temos aí, setenta, oitenta por cento, dos meninos que jogam no clube. Então, a gente já tem já um material, já, mais ou, mais ou menos, né, assim, pronto pra esse nível escolar. Então, eles já treinam no clube, já tem a academia, já tem a parte física, e quando chega pra mim aqui na escola, é só juntar, só ir, porque também na escola, a gente pega menino de treze, menino de quinze, dezesseis, eles não tão jogando junto no clube, né, mas, nosso papel aqui, é poder juntar eles. Legal, o Gabriel tá acionando por perguntas aí, pode mandar ver. Já tem algumas aqui. Primeiro, a Patrícia Lec, mandou um olá. Olá. E aí, os irmãos Jardim. Quem seria o jogador que ele mais admira, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora? Que eu mais admiro, cara, eu vou falar, cara, aqui no Brasil, eu gosto muito, muito, muito do Alex, do Alex Bravo, que eu falei, que joga em Bauru. Gosto muito dele. E fora, cara, eu gosto do Campasso, que é um jogador, um armador argentino, que pra mim, eu passo vídeos pros meus atletas dele, do Campasso, como é que ele joga, eu falo pra eles, cara, olha como é que ele defende, olha como é que ele usa o pick and roll, o corta-luz, olha como é a intensidade dele, olha as tomadas de decisão. Então, esses dois jogadores, pra mim, aí são os melhores hoje no Brasil. O Marquinhos também, eu gosto. Joga no Real Madrid. No Real Madrid. É. Manda ali, Gabriel. Aí também, o Fernando Jardim. Pergunta pro Daniel, como é pra ele ver os meninos que ele treinou se tornarem grandes jogadores que hoje estão crescendo, como o Felipe, que tá na NBB, ou até mesmo ele, que ele crê que é o melhor que você já treinou. Fernando Jardim. Um grande abraço. Bom, primeiro, um beijo pra minha esposa. Acho que não. A Patrícia é minha esposa, né, um beijo pra minha esposa, minha filhinha que tá lá assistindo. Um abraço pro Fernando, que o Fernando foi campeão na Copa TV Tribuna comigo, ele fez parte desse plantel. Realmente, o Felipe é, hoje ele tá jogando em Brasília, né, é um grande jogador, ele é filho do Claudinei, que é técnico de futebol. E, cara, pra mim é uma grande satisfação, cara, ver esses meninos evoluindo, crescendo, é isso que eu acabei de falar. A gente não pode pensar só na gente, né, naquele momento, eu vou usar ele ali e vou ser campeão. Não, cara, eu já tava já planejando outras coisas. Tem outro menino dessa equipe aí, que quando nós somos campeões, que hoje tá em Portugal, jogando em Portugal, que é o Luca, também ele tá desenvolvendo, também tá já começando a jogar no adulto lá. Então, cara, eu fico muito feliz. Hoje, cara, quando eu vejo esses meninos na televisão, pra mim é uma felicidade muito grande. Você chegou a ter alguma oportunidade de trabalhar em algum outro clube um pouco maior ou até fora do Brasil? Teve alguma coisa próxima disso pra você? Tive, cara, algumas vezes. Bem no começo da minha carreira, eu tive uma oportunidade de ir pro São Paulo Futebol Clube, mas as coisas não deram certo no momento. Eu tava muito bem no clube, né, ganhando títulos e tal, e daí a gente conversou e achou melhor não ir. E aí, é até engraçada a história, três dias antes do meu casamento, o técnico de Sorocaba me ligou e falou, pô, tem como você vir aqui pra gente conversar e tal. Falei, vou, vamos lá. Eu tava, eu era técnico do profissional aqui de Santos. Aí eu conversei com o meu diretor e ele falou, não, vai lá, porque Sorocaba jogava na época NBB, né, é um salto, né. Fui lá conversar, tá, 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 legal. Sorocaba é uma cidade legal, o basquete é legal, o público gosta. Só que ele queria, eu casei dia 7 do 6, ele queria que eu tivesse pro jogo dia 8 do 6. Eu falei, rir, né? Falei, meu, mas... Aí é dormir no sofá, né? Aí não dá, né, cara? Aí é lua de mel, acabei de casar, tudo isso e tal. E ano passado eu tive uma sondagem de Bauru, cara, de Bauru. Essa sondagem de Bauru me deixou meio balançado, eu vou ser sincero, cara. Mas não foi pra frente? Não foi pra frente também, mas é... Às vezes, tipo, a gente quando vai ficando mais velho, a gente, tipo, a gente começa a pensar em outras coisas também, né? Tipo, na família, na sua filha, no que que você tem. Mas isso é um papo que eu tenho conversado muito com a minha esposa, a minha esposa também, ela me apoia, né, nessa situação de até coisas fora do Brasil, aí a gente tá observando algumas coisas aí pra ver. Não tem... É só uma ideia só, né? É, legal. Eu gosto muito de onde que eu tô, quero deixar bem claro isso, mas... são ideias que a gente tem, né? Legal. E você é bem jovem ainda, né? A gente vê que você tem bastante tempo ainda pela frente pra treinar bastante gente ainda e revelar bastante gente também. Se quiser. Tem mais pergunta, Gabriel? Tem. Deixa eu ver. Do Matheus Monteiro Santos. Recentemente, só é notícia de que o Santos planeja participar da NBB. Você acha que ter um time da cidade na Liga Nacional refletirá nos outros clubes da Baixada? Melhorando o cenário? Cara, eu... A gente tava até conversando aqui em off, né, cara? Eu achava excelente, cara. Eu acho excelente se for pra frente, né? Só que tem um ponto que é muito importante, né? Existem clubes, existem lugares que montam um projeto e é um projeto de um ano só. Então, cara, o NBB é um passo muito grande. Muito dinheiro, muito investimento, muita viagem. Então, eu acho que, assim, na minha opinião, se o Santos conseguisse montar e ir crescendo de pouco em pouco, jogando o primeiro o campeonato da CBB, que é como se fosse a segunda divisão, aí vai, se estrutura, cresce, pô, ganha a vaga dentro da quadra, joga NBB, se estrutura, tal, tal, tal. Cara, isso aqui pra nós aqui é refletir muito, porque a camisa do Santos tem muito peso, né, cara? Sim. A gente sabe disso, a gente viu quando veio o futsal pra cá, né? Então, cara, seria muito bom aqui pra nós, da região inteira, de todos os clubes, né? Uhum, legal. Mais, Gabriel? O Lewis mandando, fala, galera, bom programa pra vocês. Obrigado. Um abraço. E o Thales Chiburcio, grande professor Daniel, não vai lembrar, mas foi meu professor de basquete no liceu. Queria saber o que ele acha que falta pro basquete brasileiro poder bater de frente com as grandes potências, se falta investimento no governo, categoria de base, estabelecendo uma cultura. Eu acho que... É, exatamente. Um abraço pro Thales. Cara, eu acho que no nosso país aqui não existe uma cultura esportiva, né, cara? É muito difícil isso. A gente vem em outros países, né? Por isso que vamos pra frente. Mas é um pouco de cada, cara. Eu acho que nossa categoria de base tá um pouco abaixo, a gente tem trabalhado de formas diferentes do que as melhores seleções, os melhores lugares que fazem basquete no mundo fazem. E, cara, é um pouco de estrutura também, né? Então, eu acho que tem um pouquinho de cada aí nessa resposta. Uma coisa que, assim, lá nos Estados Unidos tem muito a ver com universidade, né? Basquete universitário. Você acha que isso poderia de alguma forma ser implantado aqui no Brasil pra que as universidades estivessem times? Não sei se já existe isso, inclusive. E pra fazer um negócio um pouco mais organizado entre as universidades pra poder formar jogadores pra NBB? Aqui existe a Unifacisa. Unifacisa é da Paraíba. É uma universidade que que leva o nome do time. Não quer dizer que os atletas sejam obrigados a estudar na universidade. Mas, cara, vocês sabem que aqui na Unisanta aqui teve um time de basquete já, cara. Um time muito forte que jogou o Campeonato Brasileiro. Até o Oscar veio jogar aqui com o Flamengo na época. E ali eram todos estudantes. Eles vieram, por exemplo, vai, eu como técnico eu vou contratar você. O Kaique veio lá do Rio Grande do Sul. Legal, beleza. Mas você vai vir aqui e você vai estudar. Você vai fazer fisioterapia, jornalismo. Então, cara, eu acho que esse era o ideal, né, cara? A universidade junto com o esporte, cara. Acho que é primordial. Uniu-jogradável, né? Exatamente. Tem mais alguém falando aí, Gabriel? Tem vários abraços aqui. Deixa eu ver. Da Regina de Souza, a mãe do Daniel, do nosso amigo daqui. Não desse Daniel, do Daniel. Outro integrante. Um abraço para a Silvana, para o Silvio, para o Katira, para a Fabiane e uma pergunta da Patrícia Lec. Daniel, como o técnico pode ajudar na gestão das emoções e pressão da equipe frente a jogos e resultados decisivos? Cara, eu sou uma pessoa que eu adoro lidar com a pressão. Se a minha equipe, se a minha direção não me pressiona, eu me pressiono por si próprio. Eu sou um cara assim que em todos os lugares onde eu passei, eu sempre gostei de pressão, cara. Eu acho que o risco é um privilégio. Você correr risco é um privilégio. Você sentir pressão só sente quem conquista as coisas. Por exemplo, eu estava conversando com as minhas meninas da faculdade ontem sobre isso no treino. Cara, se vocês estão se sentindo pressionadas aqui, cara, é por um motivo. É porque graças a Deus, o nosso trabalho está sendo bem feito e a gente se sente pressionado a cada ano querer melhorar. Eu falo para elas, não é porque a gente conquistou o sucesso nesse ano agora que nós vamos ter o sucesso no futuro, cara. O sucesso do passado não te garante o sucesso do futuro. Ele só vai te trazer expectativas maiores e uma pressão maior. Então, cara, eu acho que eu tenho trabalhado muito essa quarentena para mim serviu para eu poder trabalhar bastante essa parte mental. Fiz alguns cursos de inteligência emocional que era algo assim que eu precisava. eu era um cara bastante ansioso, explosivo em alguns momentos, né? E, cara, eu aprendi muita coisa. Aprendi, tipo, de gestão, né? De vestiário que a gente tem que saber, cara. Hoje, o técnico, para mim, cara, a parte mais importante é você gerir o vestiário, né, cara? Saber que o Kaique é diferente do Gabriel, né? Então, eu não posso tratar da mesma forma, cara. Eu posso dar um grito com o Kaique, você vai entender de uma forma, mas com o Gabriel ele vai para baixo. Então, essas coisas aí são extremamente importantes, cara, hoje em dia. Eu acho que até, às vezes, mais do que a parte tática, do que a parte técnica é você saber conduzir o grupo. É, isso é verdade. Eu, quando treinava futebol assim, eu recebi aquela bronca um pouco mais assim e já não rendiu mesmo. Eu sentia. Eu sentia triste. É, eu não sei, eu não sei se era porque eu era muito novo, era imaturo para lidar, mas acho que até hoje eu não gosto de receber aquelas broncas mais firmes. Eu já não rendo mais, eu fico, pô, desfiz besteira, fico mal, sabe? E quando eu treinava com os professores que eram uma gente boa que falava, ó, você fez isso aqui e tal, eu rendia muito melhor, eu me sentia mais confortável para jogar, né? É, isso acontece bastante mesmo. Eu tenho vários atletas assim. Tem atleta que gosta de te tomar aquele esporro, aquele escoacho e tal. É, que aí ele vai crescer, eu falo, agora eu vou te mostrar, não sei o quê. E tem atleta que você dá um esporro nele e pum. Né? Você quer que ele suba e não, você perdeu esse atleta. Uhum. Você perdeu, cara. Isso aí, cara, acontece bastante. E você falou que você treina as meninas na faculdade, né? É, assim, a gente mal ouve do basquete da NBB e o feminino é muito menos, né? Como que está o cenário do basquete feminino no Brasil em relação ao mundo, né? Porque eu também não sei no mundo como é que está, como é que é essa questão? Eu sei que tem a NBB feminina, né? Que faz um sucesso, mas eu também não sei como que é no resto do mundo. Mas então, cara, é... No feminino, nós ainda aqui na parte sul-americana, nós ainda estamos na frente aqui. É mesmo? No feminino, é. Mas, cara, é, por exemplo, a gente estava sem e as outras seleções a 30. Hoje, a Argentina já está chegando, o Chile vem fazendo um grande trabalho, tanto no masculino quanto no feminino, estão estruturando categorias de base, é... A Colômbia fez um jogo aí contra nós aí também muito forte, cara. E eu acho que o basquete feminino vai dar uma crescida boa agora que quem está comandando a seleção é o José Neto. José Neto foi técnico do Flamengo, campeão várias vezes, tal, e ele recebeu um convite da CBB para dirigir a seleção feminina e ele aceitou. E em 15 dias de treinamento, em 20 dias de treinamento, cara, ele deu um up na seleção, cara, ele conseguiu mudar as meninas de uma tal forma assim, principalmente na cabeça, mentalmente, fazer com que elas acreditassem no potencial delas e fisicamente também. Então, eu acho que o basquete feminino da seleção tem tudo para crescer. Agora, um exemplo aí, o Campeonato Paulista adulto, adulto, nós temos um exemplo, 16 times no masculino, o feminino tem 5. É, muita, muita pouca menina jogando basquete. Tem muita, muita pouca menina. E volta para aquele assunto da falta de incentivo, da falta das campanhas, né? A própria Hortência, né? Eu não sei, não sei como que a Hortência está hoje em dia, mas acho que uma pessoa que podia ter um instituto, alguma coisa para incentivar isso, eu não sei se ela tem, inclusive. Quem tem é a Janete, a Janete, o Instituto Janete Arcaim. Ah, legal. Aqui na Baixada não tem nada parecido. Ela tem em Cubatão. Ah, Cubatão. É, cara. Legal. Um dos polos. Um dos polos. Um dos polos em Cubatão. Legal. Ela faz um trabalho muito legal lá. E quais campeonatos tem feminino aqui no Brasil? Tem o Campeonato Paulista, daí tem o Campeonato eu acho que é só isso mesmo. É, entendi. Aí tem os campeonatos de base que a CBC, que é a Confederação Brasileira de Clube, eu acho que é isso, CBC, Confederação, que eles promovem o Campeonato de Base também, brasileiro. E aí, é aí que, por exemplo, às vezes tem um time lá do Sergipe, um time feminino, mas elas vão jogar contra quem? Contra ninguém, né? E aí, nessa situação, elas vão e conseguem jogar contra um time de São Paulo, contra o time do Rio de Janeiro, contra o time do Rio de Janeiro, do Sul. Uma dúvida que eu tenho, é, eu sei que o Santos, eu trabalhei na tribuna, no Jornal da Tribuna por um tempo, e eu fiz uma matéria sobre o basquete de Santos. Era que, esse time de Santos disputava algum campeão, não sei se você sabe desse time que era da FUP, né, do Memorial e tal. Esse time era o quê? Ele era da cidade, ele era da Memorial, o FUP era da Prefeitura, como é que funcionava e que campeonatos disputavam? Porque, e existe ainda, eu não sei, porque eu via muita coisa, mas eu falava, esses caras não vão jogar NBB e eu não fui procurar, né, então, acho que agora é a chance de saber melhor. Você diz agora, recente ou não? Tem dois anos, tem dois anos. Então, esse time dessa geração, agora, de dois anos atrás, está jogando o campeonato paulista da série A2. Tá. É a segunda divisão do paulista. Na primeira divisão, joga Pinheiros, paulistano, Bauru, Franca. Na segunda divisão, que é onde Santos estava jogando, Santos, Araraquara, Cravinhos, então é uma divisão abaixo. É um time aqui, esse time, cara, é importante falar isso também, ele é formado só por jogadores da região, só por jogadores daqui. Nós já tivemos já a condição de, a gente já jogou o paulista na primeira divisão, já jogamos já muitas vezes, fomos vice-campeões da Supercopa Brasil, cara, né, e a gente ali tinha uma condição melhor, uma estrutura melhor, financeiramente, de trazer jogadores, aí a gente conseguia trazer jogadores americanos, a gente tinha jogador americano aqui, mas agora a direção está dando essa, junto com o técnico, né, está dando essa ajuda para, esse auxílio para a galera daqui da cidade mesmo, cara, e eu acho que está certo, assim, porque às vezes eles se formam, é o que eu estava falando, o basquete acaba aqui no clube, no Inter, por exemplo, no Sub-17. Meu, se você tem no Inter até o Sub-17, daí no Sub-18 vai jogar no Vasco, Sub-19 vai jogar, meu, essa molecada, e tem uma equipe adulta, profissional, a molecada fala, pô, para que eu vou sair, cara, se eu posso trilhar? E não é o que acontecia, né, às vezes a gente trazia um jogador X, que a gente poderia estar usando um da base aqui, e agora está sendo feito esse trabalho, é muito legal, cara. É legal. Muito bacana. E assim, acho que eu não sei se você falou de sonho de NBA, mas acho que muito a molecada também tem o sonho olímpico, né, você já acompanhou de perto, como é que funciona essa questão de treinamento de seleção brasileira olímpica, tal, como é que funciona isso, você viu alguma relação na sua carreira com esse tipo de coisa? Cara, é, assim, só mesmo de ouvir falar, né, eu não tive oportunidade, eu gostaria de ter ido para as Olimpíadas no Rio, fazer parte ali, pelo menos dentro dos jogos ali de basquete, para observar, mas é só, é muito de longe, assim, então eu não posso falar exatamente como é que é o trabalho que é feito, tal, mas acredito que seja, Jogos Olímpicos ali é, né, é o ápice, né, cara? E é um dos seus sonhos participar? Quais são os seus sonhos, assim, no geral, na sua carreira? Cara, primeiro assim, é, eu acho que eu estou seguindo um caminho, estou trabalhando muito para isso, estudando muito para isso, para que eu tenha uma oportunidade, é, uma equipe aí, profissional, né, e em cima disso aí, eu vou traçando meus objetivos, claro que eu tenho, também, assim, a vontade de ser técnico da seleção, é, meu nome já foi algumas vezes, já falado na seleção paulista, e não deu certo, no final não deu certo, aí por alguns motivos, mas também, eu não fico me lamentando, cara, passou, eu vou correr, vou estudar, vou trabalhar para, para seguir, e sem dúvida, a seleção brasileira, é o sonho maior, de todo mundo que está no esporte, cara? Então, eu trabalho, continuo trabalhando, estudando todo dia, para conseguir isso. Legal, se for de seleção paulista, como é que funciona isso? Tem algum campeonato que disputam os estados, é isso? Então, é, faz uns 3, 4 anos que já não tem, cara, isso aí também era muito importante, porque você pegava, seleção do Rio Grande do Sul, juntava lá os melhores do Rio Grande do Sul, seleção do Paraná, seleção e a seleção paulista, é, existe o técnico, ele faz a convocação, dos melhores meninos ali, vamos falar, o campeonato, é, é, seleção paulista subir 16, então a gente vai pegar o campeonato paulista subir 16, nós vamos analisar ali os melhores jogadores, fazer uma convocação, e vai jogar um campeonato brasileiro. E aumenta a competitividade também fazendo isso, né? Sim, com certeza. Uma pena que, espero que volte, né? Espero, todo mundo, tem alguma projeção para voltar, ou ninguém fala nada? Ah, ninguém fala nada, a questão é, é, é financeira, né? Esse é o grande problema, mas, nós técnicos, a gente fala muito sobre isso, a falta que faz. Uhum, e a CBB, ela, como que ela está envolvida hoje em dia, no, na questão de base, não só de base, mas no cenário do basquete geral, ela tem, ela dá apoio, como é que funciona? Eu tenho uma opinião sobre a, a CBB, existe uma briga, hoje, um dos grandes problemas também no basquete, cara, é a briga que existe de poder, né? Entre NBB, que é a Liga, e a CBB. Os dois querem ter poder do campeonato. Cara, eu penso, eu, Daniel, penso que, a NBB, a Liga, está fazendo um baita de um trabalho, um grande de um trabalho, o campeonato é muito bom, cara. Você vai assistir um campeonato, entretenimento, é, os times, cara, muito legal, tal. E eu acho que a CBB, ela podia se preocupar, com a seleção. Seleção profissional, seleção de base, seleção, sabe, cara? e a gente está medindo forças, cara, isso aí não está fazendo bem para o basquete. É bizarro, né? Ela está unida, né? Sim, claro. É, porque a gente vê, comparando de novo com o futebol, a CBF cuida do Brasileirão, né? Não sei se a NBB fosse comparada com o Brasileirão ali, teriam todo um auxílio, né? Acho que, não sou leigo para falar, mas acho que falta essa união mesmo, como você está falando. Gabriel, mais perguntas? O Matheus Monteiro perguntou quais são suas referências de técnicos em relação ao estilo de jogo. Cara, eu gosto muito, gosto muito do Gustavinho, que é o técnico do Flamengo. Gustavinho, a gente tem a mesma idade, a gente jogou várias vezes contra ele, é um grande amigo que eu tenho. Eu gosto muito de José Neto, que hoje está na seleção brasileira feminina. Gosto do Guerrinha, gosto do Regis, que está no Paulistano, também acho um baita de um profissional. E o Luel, que está em Bauru, são esses caras aí que hoje eu olho, tipo, ah, está tendo um joguinho deles aqui, eu vou ocupar um tempinho a mais e com um caderninho do lado para poder anotar o que eles estão fazendo. Eu acho isso muito legal, porque a gente, como eu falei, fala muito de basquete, lembra do NBA Direto, achei que você ia vir com o técnico gringo aqui falando, acho muito legal que você acompanha esse vídeo, o basquete brasileiro, né? Cara, isso aí é meu trabalho, né? É a minha vida. Hoje, que nem eu estava falando, hoje eu tenho quatro jogos para assistir, não que eu vou assistir tudo hoje, mas está gravado, né? Está gravado. Eu tenho que estar por dentro de tudo o que está acontecendo. É estudo, né? Acabou sendo um estudo. Estudar todo dia, a gente tem que estudar, cara. Mas você acompanha também o basquete de fora, a NBA, principalmente? A NBA, cara, eu vou te falar a verdade, cara, eu gosto, eu acho a NBA é muito legal, é um show, né, cara? Mas se eu for ver um campeonato de fora, eu gosto de ver o campeonato, a Liga Indessa, que é o campeonato espanhol, ou a Euroliga, porque dá para trazer mais coisas aqui para o nosso basquete, taticamente falando. Eu acho que na NBA, você pega, vai, o Lebron James, que é um, né, um cavalo, cara. Então ele pega a bola lá, pega o rebote defensivo dele, ele vem trazendo, tal, 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 eu gosto mais do basquete coletivo, no basquete, passa a bola aqui, vai para lá, jogadas, né, você vê, tipo, essa jogada, cara, que legal. Mais trabalhado, né, mais técnico. Isso, a bola passando na mão de todo mundo. Tu torce para algum time de fora? Ou gosta de algum estilo de jogada? Da NBA? É, de fora. Eu gostava, eu assistia, eu gostava do Chicago Bulls quase do Michael Jordan, que é da minha época, né, cara? Mas, que nem, eu gosto do Boston, cara. Esse ano aí, cara, eu estava gostando muito do Boston, também estava gostando muito do, cara, desse time que perdeu, Denver Nuggets. São esses aí, do Lakers aí, eu não... Uma coisa que eu acho que seria muito legal aqui, imaginando, né, assim, imagina trazer um cara desses, um Lebron da vida, para vir para o Brasil, divulgar o basquete aqui. Jogar um aninho aí, pô. Isso aí é muito legal, né? O quê? Jogar um aninho aí, pô. Acho que jogar não, mas traz o cara fazer um turno no Brasil, para abrir um instituto, abrir uma coisa aqui do governo mesmo, para incentivar, acho que seria sensacional, né? Há um tempo atrás, nós trouxemos um jogo, um time da NBA, para vir fazer treinamentos aqui no Brasil, né? Fazer jogos... Você acha que eu vou falar disso, faz pouco tempo, né? Foi, faz pouco tempo. Daí ele veio jogar, se eu não me engano, contra o próprio Flamengo, né? Alguns times e tal. Cara, e foi muito legal. Foi muito legal. Você vê, tipo, os jogadores indo para... As Olimpíadas, né, cara? No Brasil, no Rio, já deu esse parâmetro já, né, cara? Todo mundo olhando ali, como é que... De pertinho, né? Do lado da quadra, cara, olhando o que eles fazem, o que eles falam dentro da quadra. Mas essa é uma ideia sensacional, cara. E por que você acha que a NBA é tão mais falada que os dois campeonatos que você disse são muito melhores? O que você acha? Você acha que é o marketing americano, a publicidade lá que tem? Cara, eles conseguem... Nos Estados Unidos, eles conseguem fazer do esporte, né, cara? Um show, né, cara? Você vê aí, na própria NBA agora, eles ficaram, eu acho, cara, que dois meses naquela bolha. Dois meses. Fecharam um hotelzão para eles, né? Botaram a quadra lá dentro. Estavam na Disney. E ninguém foi contagiado, não aconteceu nada, cara. Nada, nada. Eles ficaram dois meses presos ali. Depois, mais para frente, a família pôde vir para... Então, cara, eles conseguem estruturar tudo isso. E, cara, é o que a gente está falando. É um show. Eles têm os melhores jogadores do mundo. Tem, cara. Os melhores jogadores do mundo. Eles conseguem fazer não só uma partida de basquete. Eles conseguem fazer um entretenimento, um show, cara. Que legal. E tem investimento também, né, que a gente falou. Ali são... É tudo dinheiro. Seus contratos são de milhões, né, cara? Milhões. Fazer um contato na NBA, você não precisa mais... E lá tem sistema de franquias, né? Não é assim. Imagina que os outros times não sejam assim na Espanha, na... Não, não, não. Nada a ver. É coisa de clube mesmo, né? É, dá mais identidade também, né? Eu acho que é essa questão. Você, porra, você vai assistir um clássico. Depois, se você estiver em curiosidade, entra no YouTube lá, ligue em mesa e tal. Cara, assiste um clássico, Fenerbahçe e... Eu acho que eu vi um vídeo disso já. Inclusive, eu ia comentar agora que a torcida pulsando com o finalizador. Que isso, cara. Aquilo é uma loucura, cara. Tem um lance, cara, que vai começar o jogo, o árbitro vai fazer o pulo-bola. Quando o árbitro joga, a torcida solta um monte de papel no ginásio. Cara, parou o jogo para os caras entrarem e vai... Imagina a festa, cara. Que doida, que doida. Muito lindo, cara. Legal. Tem mais perguntas aí, Gabriel? Tem. O Fernando Jardim perguntou qual foi a situação mais difícil que ele passou como técnico e qual foi a mais legal? Cara, é... Já passei por algumas situações difíceis aí. Que nem já... Já fui para jogo preparando a equipe para jogar num sábado e na quarta-feira no último lance do treino eu perdi dois pivôs, três pivôs, cara. E aí você fica naquela situação, né? Fala, meu... Foi até com as meninas, cara, que isso aconteceu. Eu tinha duas que iam viajar que não poderiam jogar para jogar uma semifinal da NDU. NDU é o Campeonato Universitário Paulista que é muito forte. Existe Série A, Série B, Série C, a gente joga Série A. E na semifinal, cara, duas meninas já estavam certas de viajar com os pais e duas pivôs, cara, se machucaram, cara. Então, meu... Ali eu olhei e falei, cara, e agora, meu? Não tenho pivô para jogar, né? Mas eu vi uma frase, escutei uma frase também que, cara, quando acontecer os problemas foca na solução, cara. Porque o problema já está ali e não vai desaparecer. E o que você fez para arrumar isso? Cara, eu montei um sistema de jogo lá com cinco meninas abertas, jogar sem pivô. E, cara, quando o time adversário viu aquilo, não entendeu, porque ele falou, meu, e agora? Como é que eu vou marcar? Então, na verdade, eu estava preocupado em me adaptar ao time dele, porque ele tinha meninas grandes e as coisas começaram a fluir tão grande que ele teve que se adaptar ao meu jogo, cara. E ganharam? Ganharam. Que legal, que legal. E qual que foi a melhor coisa? Ah, cara, eu acho que o primeiro título, cara, que eu ganhei foi muito marcante. O primeiro título era sempre muito marcante, né, cara? Eu era muito novo, eu tinha 22 anos. Minha família, meus pais sempre me acompanhavam nos jogos, tal, para torcer, tal. E nós somos campeões invictos, cara. Invictos. Fizeram uma temporada de 36 jogos sem perder. 36 jogos? Aí depois, no outro ano, a gente foi campeão de novo, só que nós perdemos um jogo. Então, esse time ficou 60... Perdeu um só? É. Perdeu um primeiro jogo da final. Aí depois vencemos outros dois em casa. Isso foi com que time? Quando foi isso? Foi no Inter, no Sub-12, em 2002, 2003. Essa geração ficou 63 jogos e uma derrota. cara, mas essa primeira... Esse primeiro título, nós ganhamos na prorrogação, um jogo que estava perdido, faltando um minuto e meio, um minuto e nove. Agora não vou me lembrar, a gente estava 11 pontos atrás. Cara, sabe? Aquela loucura, garotada de 12 anos, eu muito novo também, imagina, elétrico. Quando nós ganhamos, cara, eu não vi mais nada, eu sabia onde minha mãe ficava, na arquibancada no Inter. Eu subi correndo para dar um abraço na minha mãe, soltava meu pai e falei, cadê minha mãe? Meu pai falou, sua mãe está lá na capela rezando. Vai lá e dá um abraço nela. Ela não aguentou ver? Não aguentou. Na prorrogação, ela foi embora rezar. Estava ela e mais umas duas mães lá rezando na capela. Então, esse momento aí, para mim, foi o mais especial, cara. Que legal, que legal. Tem mais perguntas, Gabriel? Acabou? Tem, tem. Manda ver. Estamos acabando o tempo, vamos lá. Tá, vamos lá. O Matheus Catira perguntou, como que é o processo para achar novos talentos no basquete feminino? Alguém que possa seguir os mesmos passos dando a Miris Dantas, que hoje está na NB Feminina pelo Minnesota. Eu acho que, aí tá, a Miris é uma potência. A Miris é, eu acho que, acho, tenho certeza, cara, que ela é a nossa melhor jogadora, né, no Brasil. Na seleção brasileira e também jogando fora. Eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que pensar em massificar o esporte, cara. Trazer ídolos para o esporte. A Miris, existe, eu acho assim, acompanhando, a Pathy, que é uma menina que joga aqui em Campinas. Também tem tudo para se tornar uma grande ídola também do esporte. Cara, a gente tem que massificar, a gente tem que ir nas escolas, tem que começar nas escolas, na educação física, sabe? Pô, vamos fazer aula de basquete, as escolinhas de basquete. Aqui em Santos tem bastante escolinha de basquete, cara. Tem bastante gente trabalhando com basquete. E assim, eu conheço os técnicos e eles falam para mim, ô Daniel, cara, vem menina, cara, vem menina. É que daí, aonde vai jogar? Esse é o grande problema, porque todo mundo gosta de jogar, né? Só treinar uma hora cansa, né? Cansa. Então, cara, é massificar o esporte e depois colocar elas para jogar. Nem que seja, pô, na Argentina, eu gosto de falar da Argentina, porque, cara, lá eles massificam, o país deles é desse tamanhinho, nossa, como é que eles têm tanto jogador, tanto? Eles lá têm time de bairro, joga Gonzaga contra a ponta da praia, joga, cara, e assim, não precisa ter árbitro, não tem nada. Ô, eu sou pai, eu vou apitar o jogo aqui, pô, não tem colete, não tem, não sei, é uma quadra, seu time vai de camisa amarela, cara, e aí vai começar a massificar os esporte. Tem uma coisa que a gente falta aqui também, falo pela Blachada Santista, porque eu não vou para outros lugares, São Paulo tem até bastante, mas aqui não tem uma quadra pública, né? Tem algumas, é claro, você vê ali na zona noroeste tem umas quadrinhas públicas, tá? Aqui no Marapé tem uma, mas não tem uma quadra legal para o pessoal, um complexo, pelo menos de quadra, para o pessoal chegar e jogar, e falar, vamos jogar um basquete, vamos ter a praia para jogar futebol, né? isso, tinha um projeto, eu estava lendo hoje, que eu não sei em que pé que está, mas no emissário, né? Que eles estavam querendo fazer uma quadra de basquete. É, eu li sobre isso, é verdade, é. Parece que foi embargada a obra, tem problema assim, eu estava lendo sobre isso, e aí eu li também que parece que em São Vicente, na Praia do Itararé, eles estão com a ideia de fazer uma quadra de basquete. Dá para fazer até três, aquele jardim que ninguém usa, está mal cuidado, inclusive você que vai votar agora nas eleições, veja o candidato que tem proposta para fazer isso, para trazer uma quadra de basquete pública, algumas quadras, inclusive, porque não só de basquete, incentivar o esporte em geral, porque não é só de futebol que vive o Brasil, né? Enfim. Em geral. Gabriel, mais alguma pergunta? A Tânia Cristina mandou um boa noite, o Fernando Jardim está perguntando quando que vai sair a nossa cerveja, já que o Lakers foi campeão. O Eduardo está falando de um amistoso na época das Olimpíadas, entre o Miami Heat e o Washington Wizards, lá no Rio de Janeiro. Isso, é verdade, é verdade, é verdade. E a Beatriz, sua namorada, está falando que com ela foi parecida, assim, né? Quando ela era criança, ela procurava um lugar para jogar, só que não tinha ou só tinha que ir masculina. Exato, isso acontece muito, cara, muito, muito. Mas é como eu te falei, hoje em dia, cara, está crescendo bastante polos, cara, aqui na região de basquete e tem bastante meninas, cara, querendo praticar. Eu acho que o próximo passo é a gente depois colocar elas para jogar, né? Treina, pega o gosto pelo esporte e depois vamos colocá-las no meio dos leões ali, né? Para ver o que acontece, cara. É muito legal, cara. Legal, a gente está acabando já. Tem mais uma pergunta que eu vi no seu Instagram que você faz, acho que recentemente você fez muitos cursos, muitos simposes de basquete, coisas de alta performance. Qual que você acha a importância de se aprimorar cada vez mais, não só para a sua carreira, mas também para o cenário aqui, já que você é uma pessoa influente aqui no basquete da Baixada Santista? Cara, essa quarentena para mim, cara, serviu muito para isso. Serviu muito para eu ficar com a minha família, né? Aproveitar um pouquinho a minha filha, minha filha tem três anos, então, cara, a vida é, a nossa vida é uma vida muito louca, né, cara? Você, eu saia de casa às sete e meia da manhã, voltava às dez da noite, não conseguia acompanhar nada e nesse momento eu faço tudo com ela. E também para estudar, cara, estudar muito, conversar muito, cara, eu converso, eu tenho, a gente montou um grupo aqui na Baixada Santista, consegui conversar com os técnicos, falar, a gente precisa se juntar, a gente precisa fazer reuniões aqui, a gente precisa crescer aqui o basquete porque ninguém vai olhar para o nosso, São Paulo, Rio e tal, não, então a gente precisa formar um grupo nosso aqui da Baixada Santista e as coisas estão evoluindo, a gente hoje até estava conversando sobre uma situação de ir para a Argentina, sabe? Montar uma seleção Santista aqui e jogar na Argentina, cara, assim, é uma conversa que a gente teve só, mas é muito, né, tem muito algo para frente ainda, e cara, eu acho, eu acho extremamente importante, agora, não adianta só você fazer os cursos, cara, e tipo, não colocar em prática, ou guardar para você, cara, eu faço os cursos para colocar em prática e meu, eu sou um cara extremamente aberto para, Daniel, eu tenho uma dúvida aqui, cara, o que você faz nessa situação aqui, vou falar, cara, o que eu faço, não quer dizer que está certo, que está errado, a minha ideia é essa aqui, eu gosto de aprender e gosto de ensinar, cara, assim, o que eu aprendi. Legal, muito bom, e você falou que tem filha, né, vai jogar basquete também? Eu acho que vai jogar fôlego, não, ela vai cantar, ela vai cantar, minha esposa, minha esposa é psicóloga e a cantora, cara, e ela, cara, só performance de dança, de canto, hoje, ela estava jogando vôlei comigo hoje, não fala basquete não, filha, mas essa parte artística que é legal também, né, que é legal de incentivar, e sua esposa aprendeu a lidar com basquete, ou ela já gostava, como é que foi? cara, aprendeu, né, não tem jeito, cara, minha filha nasceu, cinco dias depois, eu estava indo jogar um campeonato de ficar uma semana fora, cara, a minha filha, tipo, eu estava para nascer, eu estava jogando o sul-americano, então, mas a gente se conheceu assim, é assim que a gente traz o arroz e feijão para casa, né, cara, é o nosso trabalho, isso aí é o nosso amor, não é só o dinheiro, né, cara, a gente tem um pilar de motivação também emocional, cara. Legal. Daniel, muito obrigado pelo papo, baita conversa, eu gostei bastante, e eu falo pela equipe Catibeiros aqui, que eu desejo todo sucesso para você, que você chegue na seleção, e vire aí uma referência no país, cara. Cara, obrigado pela oportunidade, obrigado a todos aí, que também interagiram com a gente, né, Kaique, Gabriel, cara, a galera também que não pôde comparecer aqui hoje, sensacional, cara, também deixo muito sucesso para vocês, tá bom? Vou estar acompanhando sempre o que for possível. Com certeza, e vamos falar agora das contas de hoje, tem alguma rede social para divulgar, pessoal te seguir, um trabalho que você faz, manda ver. Instagram, Instagram, Daniel, Daniel Leck, pode seguir esse aí mesmo. Legal, a gente vai marcar você também, a gente marcou já, inclusive, cara, brigadão mesmo, viu? Imagina, obrigado a vocês. Vamos falar dos passadores de novo, Gabriel. É, vamos. É isso, então, quer começar? Começa por qual, qual você acha melhor? Ah, cara, fala da Lifestyle. Tá bom, então vamos lá. Mesma ordem, mesma ordem. Então vamos lá. Lifestyle, assessoria esportiva, é uma assessoria esportiva que oferece treinos funcionais e corridas na praia, localizado no Canal 1. Você tinha falado isso, Kaique? Falei, falei que era no Canal 1? Não sei. Ah, eu devo até falar, você não falei, e aí, a informação agora está aí para você, a gente passando aí com qualidade. Você fala lá com o Gabriel Quitério no Instagram, arroba, underline Lifestyle 013, ou então pelo número 013-9960-83091. De novo o número, que é só pegar. E se você for a partir da semana que vem, estarei lá, mentira, ainda não garanto, mas em breve eu vou participar. Tem também a suco estial, que a gente acabou de tomar aqui, estamos tomando a suco de uva estial, maravilhoso. O Daniel acabou de tomar, é bom suco. cara, gostoso, você ia falar, meu, bom mesmo. Você já vai no mercado, faz a compra, porque suco estial é barato, é um preço legal e é bom. Então você, é a suco estial que tem mais de 60 produtos, tem suco 100% natural, é 100% mesmo, é a fruta, é show de bola. Tem suco também na versão néctar, que tem a polpa da fruta, tem uma quantidade boa de polpa, aquele monte de conservante que as outras marcas colocam por aí. E também tem suco de baixa caloria, que eu já falei aqui, gosto muito do tangerina com gengibre. Arroba suco estial no Instagram, você encontra aí nos principais mercados de diversos estados. Eu vou comprar o abacaxi cortelã, né? Abacaxi cortelã. Eu vou nesse aí também. É bom, é bom, muito bom. Esse aqui é 100%, é uva, é só uva que tem suco, é mais nada. É muito bom, né? Legal. E tem também a Coala Geek, né Gabriel? Tem, tem a Coala Geek, que é uma loja de artigos e cultura geek. Tem almofada, caneca, capacho, mousepad, chaveiros, né? É só entrar lá no site, coalageek.com.br ou no Instagram, arroba Coala Geek. Muito bom. Daniel, obrigado de novo pela participação. Obrigado a vocês. e ó, quando estiver na seleção brasileira, vou voltar aqui, hein? Nosso programa ainda existia até lá, a gente quer a sua participação, certo? Com certeza, cara. Obrigado aí, viu? Valeu. Valeu também ao Renan, muito obrigado. E obrigado a você que acompanha a gente até agora, nosso vídeo ficará disponível no YouTube, também teremos no Spotify o áudio, e você que tá ouvindo só agora, né? Você já tá ouvindo no Spotify, mas, é, agradeço demais pela companhia, e é isso, até sexta que vem. Valeu pessoal, abraço. e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma